Vamos lá, e pelo visto o One Nuz está de volta, não, obviamente o One Nuz está de volta, mas pelo visto não teremos a festa da putaria, como eu gosto de falar, né, tipo música mais agitada, mais animada, mais pra música eletrônica, pelo menos pelo race frame inicial, ô Maia, obrigado pelo resumo de dois meses. Vamos lá para Same Sense, deve ser mais uma dessas mais românticas ou algo do tipo, pelo título da música. É, acertei. Ainda com a vibe zona latina? A bela transição, tanto na música quanto no vídeo, mas eu só queria comentar um negócio aqui rapidinho. Eu sei que está tudo bem, eu falei que eu não vou reclamar e exigir mais nada, está tudo bem, tá, essa música tem essa pegadinha, essa pegada mais latina, você que acompanha meus reacus no geral, você que é multi e vê vários reacus do canal, sabe que eu estou meio que saturado de música com influência latina e tal, mas... Eu só queria deixar claro aqui uma coisinha, eu estou com tanta saudade de uma música na vibe lit, lança mais uma dessas aí no próximo comeback, por favorzinho, que bate uma saudadezinha de leve, de vez em quando, sabe? Esse é o refrão? Não, esse é o pré-refrão, tá? Não, esse é o pré-refrão, tá? Como é que o nome desse brother meu manda mais grave? Eu sempre esqueço o nome dele Pô, a música está muito bem produzida, só é mais uma daquelas que não é pra mim Lidl, isso mesmo, Luana, obrigado Eu estava tentando lembrar o nome dele, eu não conseguia Eu só lembrei de depois de ter lido essa mensagem Desculpa a pé da merda, gente Eu não ia perder essa oportunidade O cenário bonitão, todo acabado, mas visualmente falando ficou muito bonita essa construção Olha isso Calma aí, deixa eu até voltar aqui Pra quem é fã do grupo Mano, é só, tipo, literalmente tirar a legenda Tira o print Dá pra transformar em wallpaper do PC, tá ligado? Ficou muito bonito E, tipo, essa paleta de cores Com esse azul meio esverdeado E esse laranja, marrom, sei lá Combina muito, tá ligado? São duas cores complementares Eu estava lendo um pouquinho sobre isso nos últimos dias Pra entender Não sei porquê Eu gosto dessas coisas, tá ligado? Eu gosto de tentar entender O porquê o meu cérebro gosta de alguma coisa E porquê o meu cérebro não gosta de alguma coisa Aí eu estava vendo um vídeo do Gaveta O Anderson Gaveta, né? Criador de conteúdo aqui Brasileiro Ele falou um pouquinho sobre a teoria das cores Num vídeo recente dele Ele falou que, tipo Essas cores, assim Esse azul Esverdeado Tipo, um azul e laranja No final das contas Marrom São cores complementares E combinam muito entre si No final das contas, ó Isso aqui foi pensado, véi Essas cores aqui foram totalmente pensadas A intensidade da luz A forma como a luz entrou aqui também É pensado Fotografia nível altíssimo É, essa música também não é muito minha vibe A música não é ruim Ela só não é A minha Tipo, não é da minha vibe no caso 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 lembrar, velho, a você que tá vendo esse vídeo no YouTube, até quero conversar com vocês aqui, bonitinho e tal é até postei um vídeo recentemente lá no meu TikTok pra quem não sabe, meu TikTok eu vou tentar lembrar de colocar aqui em cima arroba Kpop do Moreno é tipo de músicas que se fossem lançadas por artistas de gravadoras grandes teriam sido um grande sucesso na Coreia e uma dessas músicas dessa lista que eu fiz o react lá pro TikTok foi Luna do One Us e que música incrível, tá ligado que música incrível eu adoro quando One Us chega com comebacks que tem meio que uma identidade tá ligado, você consegue sentir uma identidade única, diferente como foi o caso de Elite, como foi o caso de Luna, essa essa música aqui eu acho que ela é bem padrãozinha, tá ligado usando a receita mágica a fórmula mágica pra grupos masculinos no mundo do Kpop eu acho que eu pelo menos eu senti isso nessa música, tá ligado que essa música é bem padrão e no final das contas ela acabou não me conquistando nunca a música seja ruim mas eu fiquei sentindo falta de de ter essa individualidade de ter um tempero um tchan a mais sabe é só isso mesmo que eu queria falar espero que vocês entendam e não me martirizem por causa disso até porque vocês sabem que tem muita música desse grupo que eu gosto bastante obrigado pela sua companhia até a próxima e eu fui tchau tchau